5 motivos para você não servir no serviço militar obrigatório agora no ano de 2022. Quer saber mais? Então acompanha o vídeo até o final. Então é o seguinte, fala guerreiros, eu sou Alisa Ara, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo que eu fiz do lado com vocês. No vídeo de hoje, tá bom, vamos dar continuidade, né, vídeo parte 2. Pra você que ainda não assistiu o vídeo parte 1, vou deixar o link aí na descrição pra te visualizar. Lá eu falei pra vocês 5 motivos para você servir no serviço militar obrigatório agora no ano de 2022. E hoje vai ser o outro lado da moeda, né, vai ser 5 motivos pra você não servir no serviço militar. Lembrando, rapaziada, que esses motivos aqui não é pra te desanimar, pra dizer que você não pode servir e tudo mais. Não, é pra te ajudar e ajudar principalmente quem tá naquelas dúvidas. Mano, será que vale a pena servir no serviço militar? Será que vale a pena virar recruto? Será que vale a pena ir pro quartel e tudo mais? Então pra você que tá com essa dúvida, assiste o vídeo até o final e coloca na sua balança pra saber se vale a pena ou não. Tamo junto demais? Então, já bora começar. Rapaziada, primeiro motivo pra você não servir no serviço militar obrigatório e não se atrasar no sistema é a peixada ou os peixada, né? Pra você que não sabe o que é peixada, resumidamente aí pra você, é aquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Pois é, isso tem em todos os cantos e no serviço militar obrigatório não poderia ficar de fora. Não que seja uma coisa ruim ou uma coisa boa, certa ou errada. É assim que funciona o sistema dos caras e se você não conseguir se adaptar ou se você não gosta desse tipo de coisa, possa ser que seja frustrante pra você. Então, esse é o primeiro motivo pra você não servir, não se atrasar, não querer perder tempo com isso. Porque, mano, peixado no serviço militar obrigatório, só sabe quem tá dentro do sistema. Se você já passou pelo sistema aí, deixa nos comentários que eu quero saber. Segundo motivo que eu quero compartilhar com vocês é a tal da meritocracia. Rapaziada, pra você que não sabe o que é meritocracia, é aquele negócio que você, quanto mais você trabalhar, quanto mais suor, quanto mais dedicação, quanto mais força, energia, dedicação, tempo você colocar naquela coisa, mais você recebe, mais você consegue crescer. Porém, dentro do serviço militar obrigatório, nem todos os quartéis existe aí a tal da meritocracia por causa dos peixados, que foi o primeiro motivo que eu falei pra vocês. Vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Existe aí dois guerreiros, só um exemplo aqui pra vocês entenderem. Dois guerreiros, um é peixada e o outro não é. Então, digamos que em uma missão X, um guerreiro que é peixada fica resmungando, fica descumprindo ordem, não faz o que o sargento manda, não faz o que o tenente manda, beleza? Sempre tá ali dando alteração. E o outro tá sempre no padrão, sempre obedecendo o que é mandado, beleza? Sempre cumprindo a missão, é o primeiro a chegar e o último a sair. E tá ali, mano, sempre no padrão, nunca recebeu nenhuma observação, nunca fez nada de errado. Porém, no final do ano, pra receber uma promoção, pra receber um engajamento, prorrogado o tempo de serviço, né? Quem você acha que vai ficar com isso? O camarada que é peixada ou o camarada que dá o gás, que ele deu o sangue dele pra conquistar aquilo? Com certeza vai ser o peixada. Por quê? Porque é assim que funciona o sistema do serviço militar obrigatório. Lembrando que não são todos os quartéis, mas tô falando por experiência própria. No quartel onde eu trabalhei, cara, teve até cara que foi preso com FATD e tudo mais. E no final do ano conseguiu engajar e hoje em dia até cabué. Entendendo então pra você ver como é o sistema. Então, por conta disso, por conta do speixada, a meritocracia aí, cara, acaba virando uma bagunça. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo é o tempo. Rapaziada, tempo dentro do quartel é tudo muito corrido, tudo muito sugado. Principalmente quando você é recruta. Então, você, cara, que tem um sonho, uma vontade, um desejo ali pra realizar, só vai. Agora, você que quer fazer uma faculdade, uma universidade, um curso técnico, um curso profissionalizante, um cursinho preparatório, ou até mesmo já tá estudando aí pra passar em uma prova X, pra fazer um vestibular, sei lá, qualquer coisa. Saiba que depois que você entrar dentro do quartel sendo recruta, seu tempo, sua dedicação, a sua vida, mano, vai ser entregue integralmente para o quartel. Não tem pra onde correr. O recruta, cara, é feito pra estar no quartel. Então, se depender dos caras, você vai estar lá 24 por 48, 7 dias da semana e, mano, vai morar lá no quartel, beleza? Então, infelizmente, a vida do recruta é tudo muito corrido. Só sabe quem tá dentro, quem aí tá sendo recruta esse ano, sabe que é corrido demais, cara. É tudo muito sugado, tudo muito rápido, tudo muito corrido. Você chega em casa pra dormir, já tá sugado, já tem que estar no outro dia no quartel e é serviço, é missão, é faxina, é isso, é aquilo. E, mano, é 10 meses da sua vida que passa, ó, tudo muito rápido. Então, o tempo é muito precioso pra muitas pessoas. Algumas pessoas não dão valor e outras pessoas dão valor. Então, dependendo de você, do que você pretende fazer, né, possa ser que atrapalhe esse tempo dentro do quartel, beleza? Esse é o terceiro motivo. O quarto motivo aqui, rapaziada, é o sistema. Rapaziada, o sistema do militarismo é um sistema que nem todo mundo consegue se adaptar. Então, é um sistema, uma cultura, um estilo de vida que, se você não se adaptar, assim, moldar ao jeito dos caras, né, ao estilo de vida ali dos caras, possa ser que você saia prejudicado. Existem vários exemplos aí que eu posso citar, tanto na polícia militar, bombeiro militar, exército, marinha, aeronáutico, beleza? Vários militares que começaram a postar vídeo no YouTube e acabaram sendo prejudicados por isso, beleza? Por quê? Porque existe uma cultura, existe regulamento, existe, cara, constituição, existe artigo, existe inciso, existe tudo ali que você tem que ser um cara ali padrão, beleza? Então, você que quer entrar no serviço militar obrigatório pra servir ali temporariamente como recruta, chega lá, quer fazer vídeo pra TikTok, quer fazer vídeo pra Instagram, pra YouTube, fardado, dentro do quartel, ou até mesmo exercendo ainda a função sendo militar da ativa, que possa ser que isso te prejudique e muito. Suja o seu nome, você fique preso, mano, seja perseguido e, mano, vários exemplos aí. Então, o sistema é foda, dizia o Capitão Nascimento, beleza? Então, rapaziada, não tem pra onde correr, esse é o sistema. Se você quer, se você tem vocação e você consegue se adaptar, só vai. Agora, se você é um cara totalmente diferente aí, né, cara, então vá por outro caminho, beleza? Esse é o quarto motivo. Quinto e último motivo é as oportunidades, rapaziada. Infelizmente, as oportunidades dentro do serviço militar obrigatório são muito limitadas, principalmente, preste atenção, principalmente dependendo do quartel onde você sirva. Vou dar um exemplo aí, o camarada que serve no tiro de guerra. Eu tô falando, rapaziada, dentro do quartel, beleza? Dentro do quartel e sim, não tô falando, ah, mas você pode fazer uma network, pode conhecer alguém que conhece outra pessoa que pode te ajudar. Beleza, isso acontece dentro do quartel. Mas eu tô dizendo, um camarada que tem realmente oportunidades. Existe sim, mano, vários guerreiros que tiveram várias oportunidades, tanto de fazer missão, quanto de fazer curso, quanto de ter experiências, mano, que vai levar pro resto da vida, tá entendendo? Porém, dependendo do quartel que você sirva, você não vai ter tantas oportunidades, principalmente se você não tiver nenhum peixe lá dentro. Então, a oportunidade, cara, por mais que você corra, corra atrás, dê o gás, dê o sangue, dê o seu tempo, faça o máximo, possa ser que a oportunidade não chegue até você, ou se chegar até você, alguém tome e dê pra outra pessoa. Infelizmente, é assim que funciona, beleza? Então, esse é o quinto motivo que eu quero compartilhar com vocês. Rapaziada, eu já contei a minha história aqui no canal, beleza? Se você não assistiu, assiste aqui. Eu poderia ser um cara, mano, muito frustrado pra falar muito mal aí do sistema do serviço militar, porque, mano, o que eu passei, eu já falei pra vocês, beleza? O que eu passei, eu não recomendo pra ninguém. Vi vários amigos meus, colegas que se viram lá, que passaram, que ralaram também, passaram pelo mesmo sofrimento, digamos assim, se viram um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e mesmo assim, tava na mesma pegada. Cara, não tava tendo oportunidade nenhuma, tava sempre sendo perseguida ali por qualquer coisa que o camarada fazia. Cara, isso é muito foda. E lógico, rapaziada, que eu não tô generalizando. Tem alguns quartéis aí que são ultra, mega, blaster, bizurado, cara. Que você consegue sair cabo, sargento, fazer curso, ter experiência, fazer estágio, pular de paraquedas. Mano, tem um quartel aí que é foda demais, tá entendendo? Porém, existem outros quartéis também que sabem, né? Tudo na nossa vida tem o lado bom e o lado ruim. Então, tem quartéis aí que é bem negativo, porém, tem outros quartéis. E é bem positivo, beleza? Então, esses são os cinco motivos pra você não servir no serviço militar obrigatório agora no ano de 2022 como recruta, sendo no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aí que vai me ajudar demais. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Se tiver qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. Tamo de mais, então forte abraço, cheio com Deus. Progresso sempre fui! E aí